Segura! Caralho, caralho! O que é isso? Tiro? Não! Soltou foi uma granada! Deixaram o cara fugir? Deixaram o cara fugir! O cara fugindo? Pelo Brasil? E a moto ficou! Foi atropelado lá na frente agora! Deixa o carro sair! Fica aí! E ele correndo! Você tá voltando? Tá! Ele tá querendo roubar um carro lá! Um cara enfrentando a polícia, tentando roubar carro... Vê ela ao pé? Não, eu acho não! Fica aí, negão! É porque o carro tá na frente! Não, não tá não! E entrou outro pra pegar! E não! Gente, ó! Nós estamos muito flagrante! Eu peguei! Não tá nem mexe! Vou mostrar desse cara! Fala pra tu! Fala pra tu! Sabe o quê? Fui! 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 Pegou a arma! Pegou a arma! Peguei! Peguei! Vai segurar ele, irmão! Fui! Tira mão! Tira a mão! Tira. Tira mão! Tira! Tira a mão! Tira a mão! Música